E esse é o sucesso do Vaqueiro Papai O parceiro Fábio Gravações, Téonete Lacon Ontem à noite eu sonhei com a vaqueira linda Me dando prazer na cama eu me sinto infeliz E mais um dia amanheceu e era só um sonho É, nem tudo na vida da gente é como a gente quer Olha que ontem à noite eu sonhei com a vaqueira linda Me dando prazer na cama eu me sinto infeliz E mais um dia amanheceu e era só um sonho É, nem tudo na vida da gente é como a gente quer Olha que ela tinha os cabelos longos, um sorriso lindo Tinha a pele macia, feito algodão Que pena que era só um sonho, não é realidade A vaqueirinha desse sonho levou meu coração Que pena que era só um sonho, não é realidade A vaqueirinha desse sonho levou meu coração Olha que ontem à noite eu sonhei com a vaqueira linda Me dando prazer na cama eu me sinto infeliz E mais um dia amanheceu e era só um sonho É, nem tudo na vida da gente é como a gente quer E ela tinha os cabelos longos, um sorriso lindo Tinha a pele macia, feito algodão Que pena que era só um sonho, não é realidade A vaqueira desse sonho levou meu coração Olha que pena que era só um sonho, não é realidade A vaqueira desse sonho roubou meu coração Tchau papai Eu não atacado o boneco, estilando o mecânico Para o Wesley Parceiro Fábio Gravações Internante de Telecom Parceiro Felipe Silva Erivano Faridão Serraria Nova Lívia, nós estamos juntos papai Erivano Faridão